Música Hoje eu vou fazer uma tirolesa gigante no logo da nossa fazenda Salve salve Lignab Hoje tem que começar mais um video pra vocês e como vocês estão Aí do outro lado da telinha Hoje meus lindos eu vou fazer uma brincadeira insana Eu decidi fazer a maior tirolesa na nossa fazenda Blackstone Isso mesmo Hoje eu juntamente com a equipe nobre iremos preparar a melhor tirolesa da fazenda Blackstone E esse coqueiro aqui vai ser o nosso pilar principal A nossa tirolesa vai começar desse coqueiro aqui até aquela árvore Vai passar o lago gigantesco inteiro da nossa fazenda Pessoal hoje vai ser um vídeo que vai dar trabalho Pô eu adoraria fazer isso Porque isso vai ser a melhor tirolesa de todos os tempos e a melhor tirolesa do Youtube Agora a gente vai fazer a esticação desse arame até lá no final E esse arame aqui de aço pessoal aguenta mais de 500 quilos Ah então aguenta o bolo Vamos, vamos que agora a gente vai esticar esse lago inteiro Irmão, é cabo É muito cabo Eu já fui em uma tirolesa galera de mais de um quilômetro rapaziada Em uma das viagens do líder E essa aqui vai ser a mais legal de todas Nossa mano é cabo hein É cabo Vai esticando aí Eu fui em uma tirolesa em bonito Mato Grosso Quer ver? Mato Grosso do Sul Bonito Mato Grosso do Sul Tirolesa Quer ver? Tirolesa Cadê, 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 cadê Foi essa aqui mesmo que eu fui eu acho Uma grande pra caramba mano Nossa, mas muito grande Louco E coxa Vai esticando Vai passar por cima do lago Já tá na água E eu tive essa ideia do coxa O coxa que queria fazer essa parada Eu falei mano, será que vai dar certo? Essa árvore aqui vai ser a nossa ancoragem E lá é o começo da nossa tirolesa Pessoal, vamos amarrar aqui agora embora Chama Ela vai ficar mais ou menos Ah não, vou passar aqui ó Ela vai ficar mais ou menos nessa altura Deixa muito like Porque eu quero ver quem vai ser o grande corajoso A descer nessa tirolesa Você tá comigo Gabi? Opa, tô da hora Eu vou ser o primeiro Eu vou testar essa tirolesa meus amigos Eu O coxa já tá fazendo a amarração no coqueiro Ô coxa Será que esse coqueiro não vai deitar não? Difícil hein Ué, mas Quem que vai ser o Pro Que vai fazer essa proeza? Olha o tamanho desses coqueiros aqui ó Se juntar o Renato e o Boto Eu acho que deita E lá é a nossa jornada Então basicamente a gente vai ó Lançar daqui E lá no meio do caminho no lago A gente vai ter que soltar E cair Nessa água gelada Onde tem o peixe jacaré meus amigos Hoje vai ser a brincadeira mais insana da Blackstone Meus amigos Finalizado Essa parte Tá mais do que segura Então ó Vamos pro outro lado Que agora É lá que a gente vai fazer Chama Ó Isso aí coxa É basicamente O nosso puxador Onde a gente vai segurar E descer Na tirolesa Então basicamente mano É um cabo bem firme E isso aqui Onde a gente vai ser puxado Então já já A gente vai esticar essa tirolesa Eu vou chamar Os meus amigos Pra ver essa proeza E eu vou descer Na frente deles Só pra ver a reação da galera E vocês também Eu sei que vocês querem ver Eu me lascando nesse lago aqui Tá gelado meus amigos Se inscreve no canal E deixa o like Que esse vídeo aqui mano Merece Muito, muito, muito Like mesmo Meus amigos Agora você Nove de BF Eu vou ver o melhor vídeo Dessa temporada Meus amigos Eu montei A maior tirolesa Já vista Nessa fazenda Renatinho e Thiaguinho Vocês vai ter coragem De Se o Gabi Suportar o Gabi A gente ó A gente já fez os testes De peso e contrapeso E tá tudo ok Mas ninguém atravessou ainda Ninguém atravessou ainda É aço ou é corda? É aço É aço Eu acho que ela não vai aguentar Esse aço aqui galera Ele aguenta mais de 500 quilos 500 quilos Ó Eu vou fazer uma demonstração Como que essa parada desce Coxa Libera aí Pra essa danada descer lá pra baixo Ó Ó como que vai ser rapaziada Eu vou descer E isso aqui vai começar aí ó Vai até lá no final E Com chiclete e arame? Com chiclete Olha o Leôncio Só tem um problema Tem que soltar no lago Se você não soltar Não tem como escapar A gente já fez o teste Duas pessoas pendurou e balangou Então agora Chegou o momento Balangou? De eu fazer o grande teste rapaziada Com a minha tirolesa Então coxa Puxa lá A nossa manivela Que agora Eu quero ver a reação da rapaziada Esse vai ser o teste Na hora que eu descer Eu vou ser o Mano Mas eles não soltaram um peixe carnívoro aí no lago? Teste Eu vou ser o primeiro E se aprovar a galera curtir Vocês vai comigo né? Vai Vai Brunão Não Você não vai precisar com o olho machucado Tiagão Você é hardcore Você é o cara dos desafios Você tem que ir Você vai Laleão Tá comigo? Tô com você E ó Eu vou fazer um negócio Se no próximo vídeo der certo E vocês forem Eu quero fazer um desafio De pular às 3 horas da manhã Aqui nessa tirolesa Vamos fazer então Rapaziada Agora é o momento Chega o dia de vocês porra Eu vou pular nessa tirolesa Tão preparado meus lindos Vamos que O que que ele falou? Agora é o momento Em que eu vou pular nessa tirolesa Tão preparado meus lindos Vamos que Vamos agora pessoal Começar a subir Puxa esse cabo aí O nego Mano Mano Certeza que tu é mano Bora que bora Quem que montou esse negócio aí Me diz É aqui ó É aqui o grande momento E que a gente vai soltar a tirolesa Mano De verdade Eu vou tentar te salvar Irmão Vai Gui Não testa muito Não testa muito não Só vai Segura Vai ó Três Dois Um Chama Chama E o peixe Mano Que água gelada Que água gelada que tá E o peixe E se não solta O que acontece Tem algum sistema de segurança É Árvore É Para lá na árvore Que olho é mais insano Rapaziada Dá uma moral Engole água Então a gente tira um monte de peixe Passando em mim Não pega a velocidade Ô louco Mano Eu vou de novo Pega impulso Pega impulso aqui ó Solta aqui Na hora que estiver lá Perto da borda Daí você mais passa aí Ou solta aqui Que é mais alto Já fica perto da borda também Tá bom Dá pra passar direito mano Mano Na moral rapaziada Esse aqui É o melhor brinquedo De toda essa temporada De verdade mesmo Deixa o like Que eu tava muito ansioso Você foi doido Pra pular essa parada De verdade Eu tava muito ansioso Eu tô com medo de ir Mas sabe o que aconteceu Eu me senti Com mais força A camiseta da Growth Rapaziada Aaaaaah 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 Então vamos de novo Bora Agora que tá aprovado Vocês vai? Tem uma pessoa Que quer descer na tireureza Mas quer passar reto Quer descer na grama Você vai lá Vai Você consegue É o Thiago Ai meu Deus do céu Thiago Thiago Você vai mesmo? Não vai Thiago Fui Fui Mentira Puta que Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O Thiago não aguentou até o final Meu Deus do céu Mano O Thiago tentou E não conseguiu passar inteiro O Thiago Quem vai Quem vai Quem vai Você vai O Thiago Tem que ser leve O Thiago vai O Thiago Coloca essa gol pra aqui O Thiago O Thiago Vou fazer o seguinte Você vai se pendurar Vou pegar suas pernas Vou jogar você Eita pega Pode Deixa ele Ele vai conseguir Eu acho que ele consegue De verdade Thiagão Você Quase conseguiu Mano Que isso O Thiago Quase Tá Diego Vou passar reto Boa sorte Ele disse que vai conseguir Passar inteiro Mano Eu gostei muito 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 Eu quero ir a segunda vez Ainda Rapaziada Você vai ter coragem Eu quero ir do que o Thiago está fazendo Vamos ver se vai dar Vai Diego Boa sorte Mano Esse é o melhor brinquedo De todos O Thiago Todo Molhando E tá gelado Vai Digo Três Três Dois Um E Foi Ele vai passar Foi 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 Como assim Mano Agora Eu vou deixar No próximo vídeo Que os meus amigos Vão descer A tirolesa comigo Deixa Eu quero ver o Boto descendo Seu like Mano O Diego Você conseguiu Mano Passar sem se molhar Como Cara Como você não se molhou Esse É o melhor brinquedo De todos Agora Vai ser a vez Dos meus amigos No próximo vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Que esse vídeo É o mais legal Da temporada Que eu acho Eu vi Tá maravilhoso Assim Cinco horas tem mais Tamo junto Valeu Falou E Muito bom Mano Muito bom Parte 2 Tchau